Pessoal, vamos falar dos desdobramentos das manifestações de ontem. Já tem um monte de ações sendo tomadas em represália a Bolsonaro. Vamos entender o que está acontecendo. Vou falar de várias notícias que foram sugeridas por dois políticos numa moto, Garido Ancapistão, Rodrigo, 1985, filho de funcionário público Ancap, funcionário público de Ancapistão, servidor público de Ancapistão e Toninho Anaconda. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, a gente já fez ontem dois vídeos grandes mostrando as manifestações. Foram enormes e coisa e tal. Certamente, se você olhar a mídia tradicional, estão falando que foi um fracasso. São Paulo parece que foram 120 mil pessoas. Pô, para com isso. Tinha muita gente lá. Tinha muito mais do que isso. É só comparar com as manifestações da época da Dilma, que tinham 2 milhões de pessoas lá. E é praticamente a mesma coisa. Pode ser que tenha um pouco menos dessa vez? Pode ser que tenha um pouco menos. Mas, assim, foi comparável. Foi do mesmo tamanho. Enfim, aqui no Rio também, cara, sinceramente, nunca vi tão grandes manifestações aqui. Realmente estava enorme. Bom, mas aí a questão toda agora é aquilo que a gente quer saber, né? E aí, o que muda? O que vai ser daqui pra frente? O que resultou na prática disso daí? Pois bem, primeira coisa muito positiva é que não teve violência nenhuma, não teve nenhum quebra-quebra, não teve nada disso. O que é uma tradição nesse tipo de manifestação dos apoiadores do Bolsonaro. E esse tipo de coisa realmente foi muito positivo, porque como eu falei pra vocês, tudo que a esquerda queria era um evento tipo Capitólio pra ela poder falar alguma coisa, tentar aplicar a mesma regra de lá aqui, né? E, por exemplo, se o pessoal resolvesse invadir o STF ontem lá, seria uma besteira enorme isso. Por quê? Porque não tem ninguém no STF lá. Os ministros não estão lá. Vão fazer o quê? Vão quebrar a cadeira, quebrar a coisa? Não vai mudar nada, no final das contas, né? Então, esse tipo de coisa realmente não ajudaria em nada e prejudicaria muito. Felizmente, não aconteceu, tá? Parece que aqui no Rio pegaram algumas pessoas tentando infiltrar na manifestação, com faca, com não sei o que lá, mas, felizmente, não teve nada de sério por aqui também, né? E aí a gente fica, então, com o discurso do Bolsonaro. O que ele tirou disso daí? Ele fez dois discursos. Eu não vou passar o discurso todo, porque a ideia desse vídeo é justamente ser um condensado das coisas que estão acontecendo aí em virtude da manifestação. Ficaria muito longo o vídeo. Mas, basicamente, o Bolsonaro criticou as ações de ministros do STF e pediu para o STF dar conta de um ministro que estaria fazendo coisas erradas, que é o Alexandre de Moraes, evidentemente. Xandão, cabeça de piroca. E, em determinado momento, em São Paulo, ele foi mais explícito e disse que não cumprirá mais decisões do ministro do STF. Isso daqui é um ponto de ruptura, tá? Isso daí, não tenha dúvida, é um ponto de ruptura. Ele tá falando que... Ele deixou bem claro, isolou o Alexandre de Moraes, não tá se respeitando todo o STF, mas as decisões do Alexandre de Moraes ele falou que não vai cumprir mais. Então, agora a gente tem que ver como é que isso vai funcionar. Por quê? Em algum momento vai ter uma decisão do Alexandre de Moraes, parece que já teve uma de prisão do Oswaldo Eustáquio, mas a gente não sabe ainda. E aí, não vai cumprir a prisão, é isso? Porque, em tese, quem comanda a polícia é o Bolsonaro, a Polícia Federal é o Bolsonaro. Então, em tese, o STF realmente ficaria sem poder executar esse tipo de coisa, né? Mas é lógico que isso não é a totalidade da coisa. Ele também falou que chamou o Conselho da República para se reunir. O que significa isso, né? O Conselho da República tá aqui na Constituição. Conselho da República e Conselho de Defesa. Conselho de Defesa Nacional. São dois conselhos criados na Constituição que abrange algumas pessoas aqui. Vice-Presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e Ministro da Justiça, e seis cidadãos, não sei o que lá. Enfim, o que acontece nesse caso aqui? Nesse caso, o Conselho é um órgão consultivo. Ele não manda nada. O Conselho não manda nada. O poder do Conselho é o poder do Presidente. E, de novo, é consultivo. O Presidente chama o Conselho, ouve o Conselho e toma a decisão. Ele pode tomar a decisão que ele quiser, independente do que o Conselho falar. Então, já tem gente falando aí que o Senado vai mandar o gazela do IPVA lá. Como é que é o nome do cara? Esqueci o nome dele. Mas, enfim, vai mandar gente de oposição, não sei o que lá. Porque, veja, tem seis cidadãos natos com mais de 35 anos de idade sendo nomeados. Dois pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados. Então, ontem já saiu o gazela lá dizendo que o Pacheco vai indicar eles para ser um desses dois aqui. Por quê? Os do Presidente da República estão indicados já, mas os do Senado Federal e da Câmara dos Deputados não estão indicados. Então, eles teriam que eleger esse cargo. Mas, veja, não é indicação do presidente. É eleito pelo Senado Federal. Então, teria que ter votação para eleger os dois cargos lá. Como não tem votação, não pode ninguém. Se vai ser hoje o Conselho, se vai ser a reunião hoje, não vai ninguém do Senado, a não ser o Presidente do Senado que já está aqui. Mas, de qualquer forma, como eu falei para vocês, não importa, porque esse Conselho é consultivo. E ele é consultivo para quê? O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, solicitar autorização para decretar estado de sítio. Então, o que pode estar acontecendo? Veja, o que fala a Constituição? Ele tem que ouvir o Conselho da República. Não quer dizer que o Conselho vai decidir se vai ter ou não, entendeu? O Conselho pode falar não, não faz, não, não faz. Não, o Presidente fala é, beleza, ouvi de vocês e vou decretar do mesmo jeito. Não tem problema nenhum, né? E também para fazer o estado de sítio e também a questão do estado de defesa. Ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa e coisa e tal. Isso permite que ele possa fazer algumas coisas em termos de alterar a rotina do país. Agora, eu não sei se isso daqui ajuda alguma coisa na briga dele com o STF, né? Enfim, vamos ver o que vai sair dessa reunião do Conselho, que vai ser hoje, segundo o Bolsonaro. E, mais porém, ele não tinha feito ainda os convites, então pode ser que não aconteça hoje. Vamos ver como é que vai ser isso. Tem uma lei também que estabelece como é que funciona o Conselho da República, mas não tem nenhuma novidade aqui, não. É basicamente só isso daí mesmo. Ele pode chamar o Conselho da República e a única utilidade do Conselho da República é para decretar estado de defesa ou estado de sítio. Vamos ver o que vai vir disso daí, né? Então, mas a grande... E convocar o Conselho de Defesa, mesmo estado de sítio, estado de defesa, isso não é fora da Constituição, isso não é ruptura. A ruptura, a única que teve, que o Bolsonaro anunciou, é que não vai cumprir mais decisões do ministro Alexandre de Moraes. Se eu acho isso justo, eu acho justíssimo. Alexandre de Moraes está mais do que claro esse inquérito da fake news. O pessoal às vezes fala assim, ah, mas o PGR que mandou prender, essas prisões foram originadas no PGR, o Alexandre de Moraes só autorizou. Mas não, esse inquérito das fake news, o PGR pediu o fim dele, pediu para ele acabar. Mas não, o Alexandre de Moraes obrigou que o processo continuasse progredindo, continuasse existindo, mesmo sendo um processo claramente inconstitucional. E mais do que isso, ele chamou uma equipe da PF que está fazendo a investigação que está ligada diretamente a ele. Nesse caso aí, meu amigo, o pessoal do PGR está só fazendo o transporte de mensagem. É a equipe da polícia que está fazendo a investigação, que é uma equipe que foi escolhida pelo Alexandre de Moraes, o que também é inconstitucional, mas está passando pro PGR. O PGR não tem alternativa se não pedir isso pro Alexandre de Moraes. Por que estão botando o nome do PGR nesse meio do caminho? Para tentar dar um ar de legalidade, justamente de que, olha, o PGR está pedindo e coisa e tal, mas na prática continua sendo o erro original, que foi a criação do processo. Foi determinado pelo Alexandre de Moraes, é um absurdo. O PGR pediu o fim do processo, falou que era ilegal e não acabou, ele não acatou, continuou com o processo, enfim. Não tem saída nessa história. O Alexandre de Moraes está claramente cometendo inconstitucionalidade com essa investigação das fake news. Agora, você sabe, esse pessoal está desesperado, como eu falei pra vocês. O grande problema deles é isso, é que eles não entendem como é que Bolsonaro consegue juntar tanta gente assim. Na cabeça deles, isso não encaixa. Caramba, a rede Globo bate no cara o tempo todo. CPI da Covid inventou um monte de flops lá e no final das contas as pessoas não mudam de ideia sobre o cara, né? E, bom, aí entra essa parte aqui do Getty, né? Parece que agora já tem mais informações sobre por que ele foi detido, o dono do Getty, que é um conselheiro do Trump, coisa e tal. É uma coisa que já está dando impacto lá fora, o pessoal está falando muito, é realmente uma coisa absurda. O cara foi detido por três horas no aeroporto, sem acusação, sem nada, sem nenhuma evidência, com base nesse processo absurdo das fake news. Mas, basicamente, o que o Alexandre de Moraes queria era saber se ele iria montar uma sede da Getty aqui no Brasil. Por quê? Aquilo que eu falei pra vocês. O grande problema deles agora é que eles conseguem controlar Facebook, YouTube, Instagram e coisa e tal, que tem sede aqui no Brasil, que tem empresa no Brasil, porque eles ameaçam juridicamente essas empresas. Os outros serviços, as outras redes, as outras plataformas, eles não têm como fazer isso. porque a plataforma está lá fora, eles não têm como fazer o quê? Vão montar o Humble como? O que eles vão fazer com o Humble? O Humble está lá na Índia, não tem nem como eles fazerem nada. Então, provavelmente, o Getty não vai montar servidor aqui no Brasil, eles sabem disso, seria besteira fazer isso, seria se botar na mão desses canalhas lá do TSE. Então, provavelmente não. Foi por isso que eles pararam ele pra interrogar ele no aeroporto. Coisa absurda isso. E agora parece que o TSE determinou a desmonetização de canais de apoiadores de Bolsonaro no Getty. Eu não sei não, eu nem sabia que o Getty dava monetização, vou até estudar isso lá. Eu criei uma conta lá, mas nunca usei. Muito pouco provável que tenha monetização de fato nessas contas lá do Getty. O mais provável é que esse pessoal não esteja nem sabendo o que eles fazem, coisa e tal, o que funciona, o que não funciona. E o que eles estão querendo claramente aqui é tentar ver se eles conseguem fazer essa coisa, ou seja, conseguem fazer uma ordem e essa ordem ser cumprida pelo Getty. Eu espero que não seja. Muito engraçada essa história do pessoal. É isso que eu falo, isso que é o problema básico deles. Eles estavam tão acostumados a controlar a população tão facilzinho que agora eles ficam com esse problema. Bom, siglas de centro articulam reunião pra discutir apoio ao impeachment do Bolsonaro. Nossa senhora, Centrão vai desembarcar do governo? Não, não é o Centrão. É o siglas da centro-esquerda. PSDB, PMDB e PSD. Ah, porra, né? A gente já sabia disso, eu falei pra vocês, são esses caras que estão por trás dessa força toda do STF esse tempo todo. É o Dória por trás, por quê? É aquilo que eu falei pra vocês. O PT não tem problema, não vai ganhar a eleição no que vem, não vai ganhar, mas ele não morre, ele continua existindo, vai ganhar a prefeitura, vai ganhar o Estado e coisa e tal. O PSDB tá numa cruzada contra a morte. O PSDB, se não conseguir derrubar Bolsonaro, ele morre. Ele acaba mesmo, porque o grande apelo que ele tinha era justamente ser oposição ao PT e agora ele meio que tá sem sentido aí. Então, esses partidos, a gente falou que eles estão desesperados por isso, eles precisam derrubar Bolsonaro de qualquer forma. Aí, tô falando aqui, não que vão falar sobre impeachment, vai lendo, vai lendo, vai lendo aqui no finalzinho. apesar da articulação política, os líderes partidários reconhecem que não há apoio suficiente no Congresso Nacional pra aprovação do afastamento do presidente. É o que eu tô falando. Não adianta, agora não vai ter mais. Impeachment daqui pra frente não tem chance, né? O que vai acontecer daqui pra frente, isso justamente que eles estão amarrados, porque Bolsonaro demonstrou força, o que vai diminuir a possibilidade dele perder no Congresso, ter mais votos contra ele no Congresso. teve até uma jornalista da CNN que disse, não, Bolsonaro acabou o governo do Bolsonaro. Não, ele pode continuar, ele pode até se reeleger, mas ele não faz mais nada. Vem cá, vocês não estão vendo que ele tá passando lei o tempo todo, reforma o tempo todo, tá tudo passando lá. Não, agora acabou, vamos ver, daqui a pouco passa mais lei lá. Ele tem apoio no Congresso, consegue passar coisa lá. No Senado é um pouco mais complicado, mas mesmo no Senado eu não vejo problema não, né? Lógico, juristas veem crime de responsabilidade de discurso do Bolsonaro de não cumprir decisões do ministro do STF. Cai no exato mesmo ponto. É, exatamente. Certamente é crime de responsabilidade, mas, de novo, não tem condição política, né? O impeachment, embora eles digam que é jurídico, político, na prática é político. Porque é crime de responsabilidade, meu amigo, se você quiser, você acha alguma coisa. Então, no final das contas, é isso, né? Eles estão percebendo o problema, porque Bolsonaro, com essa mostra de apoio popular e com mostra de apoio no próprio Congresso, que foi reforçado com apoio popular, não tem chance do pessoal conseguir tirar ele de lá, nem com impeachment, nem com o STF dando uma notícia crime, né? Como eu falei pra vocês, o STF pode pedir licença ao Congresso para abrir uma denúncia, para receber uma denúncia contra Bolsonaro. E, aparentemente, pode ser alguma coisa nesse sentido, né? Aqui estão falando que os ministros do STF vão se reunir pra discutir o ataque a Bolsonaro já se reuniram ontem e decidiram que vão produzir provas contra eles e avançar nos inquéritos. O que isso quer dizer? Isso pode querer dizer que eles vão tentar exatamente abrir uma denúncia contra o presidente. Só que, pra isso, eles precisam pedir licença do Congresso pra abrir uma denúncia contra, pra aceitar uma denúncia contra o presidente. E, nessa situação, o Congresso, de novo, tem que votar por dois terços do voto dando direito de fazer isso. Como o próprio pessoal dos partidos reconhece aqui, não tem clima pra isso, né? E, por isso, foi a importância do Bolsonaro ter mostrado esse apoio todo. Porque o Congresso sabe agora que esses dois caminhos que seriam certamente uma vontade do pessoal do PSDB, do PMDB, que não tenha dúvida, são eles que estão bancando essa macheza toda do STF. Não tem como passar isso. Então, o que pode acontecer daqui pra frente não sei. Vamos ver agora como é que vão caminhar as coisas. A grande questão que eu quero ver aqui é porque, na verdade, essa questão da prisão do Oswaldo de Eustáquio tá meio nebulosa, tá? Porque tem algumas pessoas falando que foi pedido, mas, pelo que eu entendi, só tem mensagem de Twitter. Não tem, efetivamente, nada concreto sobre isso, tá? Então, se tiver, se realmente o Alexandre de Moraes pediu a prisão dele mais uma vez, vamos ver como é que a coisa se porta daqui, né? Porque, em tese, Bolsonaro falou que não vai cumprir mais decisões do Alexandre de Moraes. Seria uma boa oportunidade. Mas, de novo, a gente não sabe porque, aparentemente, não tem uma notícia mais certa sobre isso daqui. Tudo que tem é o pessoal falando que ele, que o Alexandre de Moraes, pediu a prisão dele, né? Em rede social. Então, então, isso daí, gente. A gente tá, lógico, deu essa aumentada da temperatura da coisa, mas, como me parece, Bolsonaro tá numa posição muito segura, porque ele ainda tem a maioria ampla na Câmara, ele ainda tem o apoio popular de uma parcela significativa da população. Muitas vezes o pessoal fala assim, ah, não, mas aquele pessoal que foi ali não representa o povo. Meu amigo, representa sim, porque, olha só, compara com o pessoal que foi nos atos contra. Berreca de gente. Vai ter dia 12 agora. Compara com o número de pessoas que vai dia 12 pra você ver. No final das contas, representa o povo sim. É lógico que não tava o povo inteiro na manifestação, mas o fato de tanta gente significa que tem um apelo grande dentro da população, mesmo quem não é bolsonarista. Lembra os jornais falando, não que não rompeu a bolha, não sei o que lá, meu amigo, rompeu a bolha sim, tinha gente pra caramba nos protestos. Então, isso daí, pessoal. Vamos ver de que forma isso se desenrola. A grande dúvida minha é, quando o Alexandre de Moraes mandar fazer alguma coisa, eu quero ver o que vai acontecer. Aí que nós vamos ver. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. a fazer este programa.